Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desenho mais um vídeo aqui Nesse vídeo está ensinando como vocês podem estar mudando o navegador padrão aqui do seu Samsung Galaxy J7 Pro, certo? Vou estar mostrando aqui como vocês podem estar fazendo esse processo Mas o que é o navegador padrão? O navegador padrão é basicamente o que gerencia todas as funções relacionadas à navegação, certo? Você seleciona o navegador que você vai utilizar e ele vira basicamente o que vai abrir Basicamente tudo, a não ser se você abre pelo outro navegador Por exemplo, eu tenho o navegador do Chrome ou eu entro pelo Samsung Internet Mas, por exemplo, se eu te mandar um link ou te mandar um site Você vai estar acessando pelo navegador padrão selecionado Por exemplo, se você botou o Chrome, assim que eu colocar você vai estar acessando pelo Chrome, entendeu? Então é basicamente isso Como você pode estar colocando ou mudando, no caso é o que a gente vai estar fazendo nesse vídeo Eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo Vou só baixar um pouco o brilho aqui Vamos lá Você vai estar entrando aqui nas configurações do seu aparelho Entrando nas configurações do seu aparelho, você vai estar procurando pela opção de aplicativo Você pode estar descendo aí Vai estar procurando aqui por aplicativos aqui, ó Acha o aplicativo, você vai estar clicando E vai estar vendo esses três pontinhos aqui em cima Clicando nesses três pontinhos vai aparecer aqui, ó Aplicativos padrão Clicou no aplicativo padrão Você vai estar procurando aqui por aplicativo de navegação No caso é o primeiro, aplicativo do navegador Cliquei, vocês podem ver que tem dois aí, certo? Ó, você adiciona esse aplicativo padrão de navegação Tem aqui o seu internet e tem o Chrome Eu vou estar colocando aqui o Chrome, certo? Vou estar mudando, ó, coloquei aqui o Chrome E agora o Chrome é o meu navegador padrão Posso estar até acessando, vocês vão ver que agora ele está selecionado Então, como navegador padrão Qualquer link, qualquer site que eu acessar Vai estar entrando pelo Chrome, certo? Vocês podem estar vendo aí O Chrome foi colocado como navegador padrão Do meu aparelho Então é basicamente esse o vídeo Eu vou deixar ele por aqui Não esquece de deixar aquele like para dar a gente aqui no canal Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui!